Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de farmacologia do canal Bioaulas. Eu sou o professor Matheus e na aula de hoje a gente vai falar sobre as vias de administração de medicamentos. A gente já tem outras aulas de farmacologia aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Bom, então o que são as vias de administração de medicamentos? A via de administração é a maneira, é a forma como o medicamento vai entrar em contato com o nosso organismo. Como é que o medicamento vai entrar em contato com o nosso organismo? É através da via de administração. A gente tem várias formas de administrar o medicamento. Por exemplo, via oral, via sublingual, via intramuscular, via tópica. Então são várias as formas de se administrar o medicamento. E como é que a gente vai saber qual é a via mais adequada? A gente tem que analisar alguns fatores. Então eu coloquei aqui alguns fatores que determinam a escolha da via. Primeiro, qual é o efeito desejado? É um efeito local ou é um efeito sistêmico? Então algumas vias vão proporcionar um efeito local, ou seja, naquele local de aplicação do medicamento. Outras vias já vão promover um efeito sistêmico, um efeito mais amplo. Quando é um efeito local, o fármaco não vai ser absorvido. Ele vai atuar naquele local que ele foi aplicado. Quando é um efeito sistêmico, aí o fármaco já vai ser absorvido, vai cair na corrente sanguínea e vai ser distribuído. Outro fator importante, a rapidez da ação desejada. Então a gente quer que o fármaco atue de forma rápida. Então a gente tem vias que proporcionam um efeito mais rápido. Mas se a gente não precisa dessa rapidez, existem outras vias que não vão proporcionar essa rapidez na ação desejada. Outro fator importante que a gente deve levar em consideração são as condições do paciente. Então, por exemplo, é um paciente que está internado, entubado. Ele não tem condição de administrar o medicamento por via oral. Então aí já vai ser escolhida outra via. É um paciente que está apresentando náuseas, vômito. Também não é interessante a via oral, porque tem grande chance dele colocar essa medicação para fora através do vômito. E outro fator importante são as propriedades químicas do fármaco. Então tem fármacos, por exemplo, que não podem ser administrados por via oral, porque vão entrar em contato com o ácido estomacal. E existem fármacos que são quimicamente instáveis na presença do ácido estomacal. Ou seja, eles podem ser destruídos. Então aqui são alguns fatores que a gente tem que levar em consideração na escolha da via. E aí a gente classifica as vias de administração em três tipos. A gente tem a via tópica, enteral e parenteral. Cada um a gente vai ter alguns exemplos. Vocês podem ver em livros, em apostilas, outras formas de classificar essas vias. Porque, na verdade, essa classificação sofre muita variação de autor para autor. Então vocês podem ver outras formas de classificação. Essa daqui é a que eu acho mais tranquila de entender. A gente classifica em tópica, enteral e parenteral. Vamos lá falar de cada uma delas e vamos ver os exemplos. Bom, então quando a gente fala em via tópica, vem logo a cabeça. Pele, creme, pomada, gel. Mas via tópica nem sempre é na pele. Via tópica nem sempre é creme, pomada, gel. O que é a via tópica? Via tópica é quando a gente administra o medicamento em um tópico. Por isso o nome, via tópica. Ou seja, em um local limitado, em uma área limitada, que pode ser na pele ou em mucosas. Geralmente, quando a gente administra o medicamento via tópica, a gente está buscando um efeito local. Um efeito naquele local que foi aplicada aquela medicação. Em algumas exceções, a gente usa a via tópica, mas vai acontecer um efeito sistêmico. Então, em alguns casos, a via tópica é utilizada com o intuito, com o objetivo de obter um efeito sistêmico. Mas na maioria dos casos, a via tópica vai proporcionar um efeito local, naquele local de aplicação. Quais são as formas farmacêuticas da via tópica? Cremes, pomadas, gés, colírios, sprays. A gente vai ter também uma aula só para falar das formas farmacêuticas. Eu vou deixar o link aqui em cima e na descrição do vídeo. A gente vai conhecer cada forma farmacêutica dessa. Certo? Então, vamos ver aqui alguns exemplos de via tópica. Então, a gente tem a via cutânea, que é quando a gente aplica o medicamento na pele, geralmente para tratar algum problema local, uma queimadura, um ferimento. Então, a gente pode utilizar um creme, uma pomada para tratar algum ferimento, alguma queimadura naquele local que a gente está aplicando a medicação. Então, a via cutânea é na pele. Existe uma variação da via cutânea, que é a via transdérmica. Na via transdérmica, o medicamento, o fármaco, ele está na forma de um adesivo transdérmico. Então, esse adesivo, ele deve ser colocado numa área limpa, sem pelos, uma área seca. E aí, o fármaco, ele vai se difundir através da pele e vai ser absorvido pelos vasos sanguíneos da derme. Então, aqui a gente está vendo um exemplo de via tópica, que a gente está desejando uma absorção sistêmica, um efeito sistêmico, um efeito mais amplo. Então, alguns contraceptivos, eles estão na forma de adesivos. O fármaco vai passando através das camadas da pele e vai ser absorvido pelos vasos sanguíneos da derme. Mas atenção, nem todo fármaco na forma de adesivo tem essa capacidade de atravessar as camadas da pele e ser absorvido. Então, alguns adesivos vão ter somente o efeito local. Então, aqui nessa ilustração, a gente consegue ver a pele. E aqui, a via cutânea e a via transdérmica. Então, vamos supor que na via cutânea a gente passou um creme. Esse creme, ele vai ficar ali atuando entre as células da epiderme, promovendo um efeito local. Então, o fármaco, ele vai ficar ali entre as células da epiderme, promovendo um efeito local, geralmente causando vasodilatação, para tratar algum tipo de ferimento, algum tipo de inflamação, algum tipo de queimadura, um efeito local. Uma pequena fração, na verdade, uma pequena fração do fármaco pode até ser absorvido. Mas não é isso que a gente quer. Quando a gente utiliza um creme, uma pomada, para tratar uma queimadura, um ferimento, a gente quer que o fármaco atue naquele local. Mas é inevitável. Uma pequena fração pode ser absorvida e cair na corrente sanguínea. Aí a gente diz que essa absorção, ela é indesejada. Indesejada porque não é isso que a gente quer. A gente quer que o fármaco trate aquela situação local. E aqui a gente está vendo um adesivo transdérmico. A gente percebe que o fármaco, ele vai se difundindo, ele vai passando pelas camadas de células até ser absorvido pelos vasos sanguíneos da derme. Outro exemplo de via tópica. A gente tem aqui a via ocular. Na via ocular, a gente vai utilizar colírios. A gente também vai conhecer essas formas farmacêuticas, na aula de formas farmacêuticas. Então, a gente vai utilizar colírios também com o objetivo de tratar algum problema local. Algum problema localizado ali no olho. Então, às vezes a gente está com algum tipo de irritação, utiliza o colírio para melhorar aquela irritação. É importante que a gente não encoste a embalagem do produto no olho. Porque essa solução que está aqui presente no colírio é uma solução estéreo. Então, se a gente encosta a embalagem no olho, tem grande chance de a gente contaminar essa solução. Então, o mais indicado é a gente puxar essa pálpebra inferior, puxa ela para formar uma bolsinha e pinga o colírio nessa bolsinha para ele atuar ali localmente no olho. Na via nasal, a gente vai utilizar medicamentos, fármacos na forma de sprays, né? Geralmente também para tratar algum problema local, uma congestão nasal, por exemplo. E a via auricular, a gente também chama de via otológica, tá? A gente utiliza medicamentos também ali, diretamente no ouvido, para tratar também algum tipo de problema local. Outro exemplo de via tópica é a via vaginal. Então, existem cremes, aqui é um medicamento, um fármaco na forma de óvulo, que é administrado localmente para tratar algum tipo de problema a nível vaginal. Geralmente, algum tipo de infecção, algum tipo de irritação vaginal, utiliza-se essa via. Então, vejam, pessoal, que via tópica, na maioria dos casos, a gente está buscando um efeito local. A gente não quer a absorção do fármaco. A gente não quer que ele se distribua. A gente quer que ele atue naquele local que a gente está aplicando ele. Como eu falei para vocês, uma pequena fração pode ser absorvida, mas essa absorção é indesejada. Em algumas exceções, a gente utiliza a via tópica para obter um efeito sistêmico. Então, algumas exceções, como é o caso da via transdérmica, adesivos transdérmicos, vão proporcionar essa absorção sistêmica, esse efeito mais amplo. Agora, vamos para a via enteral. A via enteral remete ao sistema digestório, ao trato gastrointestinal. Então, quando a gente utiliza a via enteral, a gente vai utilizar o sistema digestório para administrar o medicamento. Então, o medicamento é administrado através do trato gastrointestinal, promovendo um efeito sistêmico. Então, aqui a gente já vai falar de absorção do fármaco. Quais são os exemplos de via enteral? A gente tem lá a via oral, que sem dúvida é uma das mais utilizadas, a via sublingual, a via bucal e a via retal. Então, nesse caso, a gente vai ter ali uma absorção do fármaco e um efeito sistêmico. A via bucal nem sempre vai promover essa absorção sistêmica. A gente vai já falar sobre ela. Geralmente, a via bucal vai ter um efeito localizado. Mas ela está aqui na via enteral porque a gente sabe que a boca faz parte do sistema digestório. Quais são as formas farmacêuticas da via enteral? Por exemplo, comprimidos, cápsulas, drágias, supositórios. Certo? E aí eu falei pra vocês que dessas, a principal é a via oral. É uma das mais utilizadas. Porém, quando a gente administra um medicamento, um fármaco por via oral, esse fármaco vai passar pelo metabolismo de primeira passagem. Ele vai passar pelo fígado. Uma parte dele vai ser degradada, vai ser metabolizada. E aí sim, ele vai ser lançado na corrente sanguínea pra promover o seu efeito. Então, existe ali uma perca da medicação, uma perca do fármaco, né? Através do metabolismo de primeira passagem. Essa é até uma desvantagem da via oral. Via sublingual, por exemplo, não passa pelo metabolismo de primeira passagem. Bom, então vamos falar de cada uma delas. Começando pela via oral, né? Como eu já falei pra vocês, a via oral é a mais utilizada. A gente chega numa drogaria, a maioria dos medicamentos tem lá administração por via oral. Como é a via oral? É quando a gente faz a deglutição do medicamento. Ou seja, a gente engole esse medicamento, tá? É a via oral. Quais são as vantagens da via oral? Então, vamos lá. É uma via econômica, é uma via mais barata. Então, medicamentos por via oral, eles são mais em conta, mais barato. Fácil administração. Qualquer pessoa consegue pegar o medicamento e fazer a deglutição. Então, é uma fácil administração. Fácil desintoxicação. Então, em casos de intoxicação, é fácil utilizar algum método pra desintoxicar o paciente. Por exemplo, uma lavagem gástrica. Sem dor, tá? Algumas pessoas podem ter dificuldade pra engolir o medicamento, mas no geral, essa via não provoca dor. Quais são as desvantagens? A gente tem lá um efeito mais demorado. Até porque esse medicamento vai passar pelos órgãos do sistema digestório, até chegar no intestino e o fármaco ser absorvido. Ainda passa pelo metabolismo de primeira passagem, então o efeito não é imediato. Vai ser um pouquinho mais demorado. Alguns medicamentos podem ter um sabor desagradável. O medicamento vai sofrer a ação do suco gástrico e do metabolismo de primeira passagem. Então, ao chegar no estômago, o fármaco sofre a ação do suco gástrico, tá? Então, isso acaba sendo uma desvantagem também. Inclusive, tem alguns fármacos que fazem também agredir a mucosa do estômago. Acaba sendo também outra desvantagem. E pode haver interações. Interações com nutrientes, interações com alimentos. E muitas vezes, essas interações podem anular o efeito do fármaco. Então, tem que prestar bem atenção nessas interações. E só puxando um pouquinho para o pessoal da enfermagem, no ambiente hospitalar, quando você for dar um medicamento ao paciente por via oral, você jamais deve pegar esse medicamento com a mão e entregar ao paciente. Não se faz isso, tá? O que é que a gente pode fazer? O que é que vocês podem fazer? Abrir o medicamento para ele cair na mão do paciente, né? Abre o comprimido, por exemplo, o comprimido, a cápsula, para ela cair na mão do paciente e o paciente administrar. Ou então, você pode abrir esse medicamento numa gase e entregar para o paciente, para ele mesmo pegar e administrar. Ou melhor, você pode abrir a cartela para o comprimido cair num copinho. E aí você entrega o medicamento no copinho para o paciente e ele administra, tá? A gente não pode pegar esse medicamento com as nossas mãos e entregar ao paciente. Ele que tem que pegar e administrar, certo? Isso serve também, por exemplo, para creme, para pomada. A gente não pode passar no paciente com as nossas mãos. A gente pode usar, por exemplo, uma espátula para espalhar esse creme, espalhar essa pomada. A gente não pode encostar, ter esse contato com a medicação do paciente. A via sublingual, a gente vai colocar o medicamento embaixo da língua, né? Nem todo medicamento pode acontecer isso. Nem todo medicamento pode ser administrado por via sublingual. Ele tem que ter essa característica. Ele tem que ter a característica de se dissolver com a saliva, tá? Então tem que ser um comprimido, um medicamento apropriado para essa via. Então a pessoa coloca o medicamento embaixo da língua, ele vai se dissolver com a saliva e aí ele vai ser absorvido, né? O fármaco vai ser absorvido pelos vasos sanguíneos presentes embaixo da língua. Então embaixo da língua, a gente tem lá uma abundância de vasos sanguíneos que vão promover a absorção rápida desse fármaco, tá? Então a grande vantagem da via sublingual é que o fármaco é absorvido rapidamente. Então o início do efeito vai ser um pouquinho mais rápido porque essa absorção é mais rápida. Outra vantagem, não sofre influência do suco gástrico e nem do metabolismo de primeira passagem. Então acaba também sendo uma vantagem. Desvantagens, alguns fármacos podem ter um sabor desagradável e isso é limitado a certos tipos de fármacos. E outra desvantagem é que, como ele fica lá embaixo da língua, a pessoa pode sentir vontade de mastigar e engolir. Então caso isso ocorre, se a pessoa mastigar e engolir, pode perder o efeito do fármaco, tá? A via bucal é aquela via que a gente vai colocar o medicamento na mucosa jugal. Então a mucosa jugal é essa região aqui que fica entre os dentes e a bochecha. Ou seja, geralmente medicamentos por via bucal são medicamentos na forma de pastilhas, né? Para o tratamento de algum tipo de inflamação, inflamação de garganta, algum tipo de dor de dente. Então via bucal geralmente vai proporcionar esse efeito local. Porque a gente geralmente utiliza alguma pastilha, né? Ou para tratar a inflamação no dente ou para tratar a inflamação de garganta, tá? Então vantagens, é útil no tratamento local de inflamação de garganta. O medicamento pode apresentar um sabor agradável. Então a gente encontra muitas pastilhas com sabor agradável. Sabor de hortelã, sabor de cereja. Desvantagens, pode irritar a mucosa jugal. Então o interessante é que a gente sempre fique alternando entre uma mucosa jugal e outra para não irritá-la. E pode perder o efeito caso seja mastigado ou engolido. Então se a gente usa uma pastilha para tratar a inflamação de garganta e a gente mastiga e engole ela, perde o efeito. Então o ideal é que ela continue lá na boca, ela vá se dissolvendo na boca, na cavidade oral, para ir promovendo o seu efeito local na garganta. E a via retal é outra via também que faz parte da via enteral, até porque o reto, ele faz parte do sistema digestório, tá? É quando a gente administra medicamentos que são colocados aí no reto, tá? É uma via muito utilizada em crianças, né? Até porque a gente sabe que crianças têm essa resistência para tomar medicamento. Então é muito utilizada em crianças, em idosos, tá? Vantagens, não sofre influência do suco gástrico e nem do metabolismo de primeira passagem. Útil em casos de náuseas ou vômitos. Então olha aí, porque em casos de náuseas ou vômitos o paciente pode colocar a medicação para fora. Isso não é interessante. Útil para crianças, né? O uso pediátrico. Desvantagens, o fármaco pode irritar a mucosa retal, né? Então isso pode acontecer. É uma via que não é bem aceita pelos pacientes. Então muitos pacientes sentem incômodo com essa via, sentem vergonha. Então não é bem aceito. E pode ativar o reflexo da defecação. Então na hora da administração, o paciente pode sentir vontade de defecar. E se isso acontecer, a medicação é colocada para fora, tá? E perde o seu efeito. Como é que o medicamento... o que é que acontece com o medicamento quando ele é colocado na via retal? A temperatura do corpo vai dissolver esse medicamento, né? E aí o fármaco vai ser absorvido. Essa daqui é a melhor posição, é a posição mais indicada para a administração de medicamentos por via retal. É a posição de SIMS. Então é utilizada para realizar exames retais, lavagem intestinal e aplicação de medicamentos na forma de supositórios, tá? Então posição de SIMS é a posição mais adequada. Agora vamos falar da via parenteral. A via parenteral, eu gosto de definir ela assim. É a via que a gente vai utilizar dispositivos para aplicar, para administrar o fármaco. Quais são esses dispositivos? Geralmente agulha e seringa. São os dispositivos que a gente utiliza na via parenteral. E aqui são as formas que a gente pode administrar esse fármaco pela via parenteral. Então a gente tem a via intramuscular, que é quando o fármaco é administrado no músculo e aí ele vai sendo liberado lentamente, ele vai sendo absorvido lentamente. A gente tem a via subcutânea, que é quando o fármaco é administrado na hipoderme, na nossa camada de gordura. Tem a via intravenosa, que é quando o medicamento, o fármaco é administrado diretamente na circulação. E a via intradérmica, que é quando o fármaco é administrado na derme, tá? Então essas são as quatro principais formas de via parenteral. Todas elas a gente vai precisar utilizar um dispositivo. E a gente vê aqui que a posição do dispositivo varia conforme a camada que a gente está aplicando. Então vamos falar sobre cada uma delas. A via intradérmica, a gente abrevia ela assim, ID, intradérmica. É quando o fármaco é administrado na derme. Quais são as vantagens? É uma via que é útil para pequenos volumes. Então pequenos volumes vão ser administrados na derme. É uma aplicação pouco invasiva, até porque a derme é a segunda camada da pele, então é uma aplicação pouco invasiva. Como desvantagem, na verdade essa primeira desvantagem é uma desvantagem que está presente em todas as vias parenterais. É necessário o pessoal especializado. Então o paciente por si só, ele não vai conseguir fazer essa aplicação. É necessário um pessoal profissional especializado para fazer administração por via parenteral. Então é uma desvantagem que a gente observa em todos os exemplos de via parenteral. Outra desvantagem é que essa via é restrita a alguns locais do corpo. Então geralmente no braço, é feito a administração pela via intradérmica. É uma via também muito utilizada para fazer testes de sensibilidade. Então alguns testes de sensibilidade são feitos na via intradérmica. A via intravenosa, que a gente abrevia como IV, o fármaco é administrado diretamente na circulação. Então na via intravenosa não existe absorção. Não existe absorção porque o fármaco é colocado diretamente na circulação sanguínea. Então pula a etapa de absorção e a grande vantagem dessa via é que o efeito é imediato. Então isso aqui acaba sendo importante, por exemplo, em alguma situação de emergência, de urgência, que a gente necessita de um efeito rápido. É feito o controle da dose, então a gente sabe exatamente quanto a gente está administrando do fármaco, a gente sabe exatamente quanto do fármaco chegou ali, está presente ali na circulação sanguínea. Isso aqui é útil, essa via é útil para grandes volumes. Então grandes volumes podem ser aplicados aí na via intravenosa. Desvantagens. O paciente pode sentir medo, pode sentir dor, né? Então acaba sendo também uma desvantagem que está presente em todos os exemplos de via parenteral. É a questão da dor e do medo que o paciente pode sentir. É necessário profissional especializado para fazer essa administração e é necessário material esterilizado e técnicas de asepsia no local. Então o material, o fármaco, o medicamento que é aplicado por via intravenosa, ele tem que ser estéreo. Não pode ter a presença de micro-organismos. E aí são exigidas também técnicas de asepsia no local para não correr o risco de infecção. A via subcutânea, que a gente abrevia como SC, o fármaco vai ser aplicado no tecido subcutâneo, na hipoderme, tá? Vantagens. É adequado para fármacos de liberação lenta, então aqueles fármacos que vão sendo liberados e absorvidos lentamente, né? Ideal para algumas suspensões pouco solúveis também na via subcutânea. Desvantagens. Existe lá o risco de lesão e necrose no tecido e é inadequado para grandes volumes, tá? Grandes volumes, aí vai para a via intravenosa. E a via intramuscular, que a gente abrevia como IM, via intramuscular, é uma via de fácil aplicação, né? Até por causa aqui da posição do dispositivo. Então a posição do dispositivo faz essa aplicação ser uma aplicação mais fácil, né? Intramuscular. O fármaco é colocado no músculo e é adequado para substâncias oleosas. Então, fármacos que são oleosos, aí tem que ser por via intramuscular. Fármacos oleosos não podem ser colocados na via intravenosa. Não é recomendado. Então, fármacos oleosos via intramuscular. Desvantagens. Pode ser dolorosa, pode provocar dor, pode provocar medo no paciente e pode causar hemorragia intramuscular. Então, essa via, ela deve ser evitada em casos de uso de anticoagulante, devido ao risco de uma hemorragia intramuscular. Aqui são outros exemplos de via parenteral que não são tão comuns, tá? Intra-óssia, intra-tecal, tá? A intra-óssia é quando o medicamento, o fármaco, ele é infundido dentro do osso, né? Intra-tecal, aqui é importante quando a gente deseja que o fármaco atue no sistema nervoso, porque aqui a gente vai ultrapassar uma barreira importante que protege o sistema nervoso, que é a barreira hematoencefálica, tá? Intra-articular, que é quando o fármaco é administrado na articulação. Intra-arterial não é tão utilizada também, que é quando o fármaco é administrado na artéria. Então, é uma via um pouquinho mais perigosa, essa daí, tá? Então, vejam que a via parenteral, a gente vai utilizar dispositivos para administrar essa medicação. É necessário um profissional especializado, tá? E, lembrando, a via intravenosa não existe absorção. As outras, intra-muscular, subcutânea, a absorção é um pouquinho mais lenta. Aqui é um outro exemplo de via de administração, a via inalatória, tá? Muito utilizada aí para tratamento de asma, para tratamento de bronquite, também casos de anestesia, utilização de anestésicos voláteis, utiliza-se a via inalatória. Então, aqui só um resumo para vocês das vias de administração. Então, ó, via tópica. Os exemplos, cutânea, transdérmica, ocular, nasal, auricular ou otológica, vaginal. E as formas farmacêuticas? Cremes, pomadas, pastas, gés, colírios, sprays, óvulos. Via interal, a gente tem lá oral, sublingual, bucal, retal. Formas farmacêuticas? Comprimidos, cápsulas, drágeas, pastilhas, supositórios. E via parenteral, a gente tem as principais, intradérmica, intravenosa, subcutânea, intramuscular. Formas farmacêuticas. Soros, né, que são aplicados por via intravenosa. Vacinas, que são aplicadas na via intramuscular. Então, as vacinas são aplicadas no músculo. A vacina da COVID, por exemplo, a gente aplica aqui no músculo deltoide. É uma aplicação intramuscular, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E a gente se vê nas próximas aulas. E assista também a aula de formas farmacêuticas.